Bom dia, bom dia, bom dia... Um Ramos Um Ramos É um Ramos Um Ramos Um Ramos Ele Ele Então Ele Ah, nani? Sino njoa kuku wako nyuma? Basta njoa kuku wako nyuma. Jacky, sina ruka uko juka? Oh, yaa.. Miskili ansto apa? Aia, yaa mtau mia mtau mia mtau mia mtau mia.. Gwadarila Olha! 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 O que é? Aperiado! Aperiado! O que é? Aperiado! 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 Salmo dem potent режим Aperiado! Inscreva-seus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto